Kawan Reymond exibe corpo malhado em frente ao espelho e agita a web. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! Aos 43 anos, o ator Kawan Reymond deixou os fãs babando nas redes sociais ao exibir cliques quentes em frente ao espelho. Após uma rotina de malhação, ele fotografou o corpo todo molhado de suor, exibindo seus músculos em uma camiseta branca, que ficou transparente. Na publicação, ele fez um copilado de cliques em frente ao espelho, curtido por mais de 450 mil pessoas. Ele deu o que falar nos comentários. Com um homem desses em casa, eu não precisaria nada além de um colchão e água. Brincou uma. Que gostoso! Todas estão lindas, mas essa primeira é insuperável. Respondeu outra. Sortudo do espelho que olha pra ti todos os dias. Soltou uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Kawan Reymond e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!